Cala a boca e me beija Nesse jeito você não vai a lugar nenhum Tá se enganando, meditando, falando que não quer Fala com isso, deixa disso, tá ligada Tá sabendo que isso vai parar Tá de caotinha, de tititi pra mim Mas na verdade lá no fundo tá a fim de mim Se entrega logo, basta guarda, essa não cola Esse teu jogo tá ruim Só basta abrir a porta do teu coração Eu tô aqui, eu tô aqui Só basta abrir a porta do teu coração Confia em mim, confia em mim Só basta abrir a porta do teu coração Eu tô aqui, eu tô aqui Só basta abrir a porta do teu coração Explodiu, bora! Cala a boca e me beija, amor Cala a boca e me beija, sim Cala a boca e me beija, amor Cala a boca e me beija Cala a boca e me beija, amor 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 Canta, canta, canta! Nesse jeito você não vai a lugar nenhum Tá se enganando, meditando, falando que não quer Fala com isso, deixa disso, tá ligada Tá sabendo que isso vai parar Tá de caotinha, de tititi pra mim Mas na verdade lá no fundo tá a fim de mim Se entrega logo, basta guarda, essa não cola Se teu jogo tá ruim, só basta abrir a porta do teu coração Que eu tô aqui, que eu tô aqui Só basta abrir a porta do teu coração Confira em mim, confira em mim Só basta abrir a porta do teu coração Que eu tô aqui, que eu tô aqui Só basta abrir a porta do... Cala a boca, hein? Cala a boca e me beija, amor Cala a boca e me beija, sim Cala a boca e me beija, amor Cala a boca e me beija Cala a boca e me beija, amor Cala a boca e me beija, amor Cala a boca e me beija, amor